E aí galera, beleza? Aqui é o Gilmarino para mais dicas do canal Eldroid Hoje a gente está aqui finalmente com um joystick que sirva em aparelhos iOS, iPhone, iPad Que você possa conectar em aparelhos da Apple Esse trocinho aqui é bem pequeno Olha o tamanho desse trocinho aqui Olha, o iPhone 5S ele já é bem pequeno Mas olha o tamanzinho desse troço Esse aqui é um joystick, bluetooth, controle, gamepad, como você queira chamar É um controlezinho bluetooth que ele é exclusivo iOS Só vai pegar em aparelhos da Apple Olha como o bicho é bem bonito Ele tem essa tampazinha aqui que você pode colocar Na verdade você deve colocar para melhorar a pegada nele Como ele é bem pequeno, você precisa fazer algumas manobras Dependendo do jogo para estar jogando mais confortavelmente Mas você coloca essa tampazinha aqui E dá tudo perfeito para estar jogando Esse aqui é seu layout Com dois analógicos aqui Não tem o L3 e o R3 Mas ele tem esses botões aqui O L1, R1, L2 e L2 Eu confesso que a posição é meio estranha De você estar apertando Principalmente os R2 Se fosse um pouco mais aqui em cima Apesar dele conseguir apertar Mas não é tão confortável como apertar Aqui Dependendo do tamanho aí das suas patas Vai ser complicado aí estar jogando E antes que passe despercebido Ele tem esse botão aqui do bluetooth Que é até um pouco interessante Que você liga o bluetooth E depois liga ele através desse botão Se ele já estiver sincronizado com o seu iPhone Seu aparelho da Apple Em alguns segundos ele já vai estar configurado É bem rápido a conexão E caso ele não tenha Basta ligar aqui Buscar via bluetooth E pronto Está configurado Mas aqui como via de regra Você vai estar ligando o bluetooth O nosso aparelho está bem aqui Não conectado Você vai estar ligando ele Ligou essa chavinha aqui Ele vai começar a buscar um dispositivo E aqui ele vai mostrar conectado São apenas alguns segundos Eu mal terminei de falar Ele já se conectou Aqui é para mostrar para vocês A configuração já está pegando Um dos problemas Eu não digo problemas Mas uma coisa que falta muito nele É a questão de você Apoiar o seu telefone Ou o seu dispositivo Em algum lugar Para estar jogando Você apoiar ele assim Para estar jogando Porque muitos desses controles Que a gente já viu aqui no canal Tem aquele suporte E falando em suporte E conexão Nós temos essas duas dicas aqui De joysticks Que anteriormente Tinham suporte Ao iPhone Ao iOS Mas com as constantes atualizações Equipamentos que não são licenciados Pela empresa Perdem o suporte Fica até uma jogatina Bem interessante Que ele está jogando E o outro Esse aqui É o IPH9087 E esse outro É o 95 O 9025 Ele tem Essa garra aqui E ele costumava também Ter o suporte Aos dispositivos da Apple Mas como a gente fala Se você não tem licença Como esse aqui tem As constantes atualizações do iOS Quebra Essa aí para nós Mas eu ainda tenho Essa outra dica Aqui de controle Bluetooth Que ele dá certo com o iOS Mas como a gente viu Em outro vídeo Só funciona mesmo A parte de mídia Aqui no caso Ele não tem Esse suporte Você vai ter que Arranjar Uma forma De estar colocando O seu dispositivo Para estar jogando A marca desse controle É a SteelSeries E eles também trabalham Com outros modelos De controle Inclusive também Pegadores De telefone E também Aqueles que já vem Com umas garras Tanto por fora Também como você pode Comprar Já acoplado No seu dispositivo Controles Bem maiores do que esse Mais confortável E com mais recursos Você já percebeu Ele foi feito Para ser Um equipamento portátil Onde você possa usar Numa bolsa Na mochila No seu próprio bolso Ele tem essa tampinha aqui Que serve tanto Como proteção Como um suporte Para melhorar a pegada Colocou a tampinha Jogou dentro do bolso Da mochila Pronto Já está perfeito Para a viagem Mas se você quiser Adaptar alguma coisa Para virar um suporte Para o seu dispositivo A gente tem Algumas dicas Aqui no canal E nós temos a dica Desse suporte aqui Feito de papelão E zinco A gente tem uma pintada De spray Ficou bem bacana Fica bem apoiado O seu dispositivo Bem tranquilão E está aproveitando Ou Você pode pegar Um clipe de papel E está fazendo Isso que eu fiz Olha a força Que eu coloquei E o telefone Não caiu Cara Só com um clipe De papel Os dois equipamentos São bem simples De estar fazendo Qualquer coisa Eu vou estar deixando Links aí Na descrição E aqui como teste Temos alguns jogos Mas vamos estar testando Aqui ó O Sonic Um jogo aí Bem famoso Da SEGA Um jogo mais famoso Da SEGA O mascote Da empresa Esse nome aí Ninguém esquece Nessa vinheta aí A gente vai estar Jogando aqui De uma gameplay Bem bacana O jogo se conecta Automaticamente Ao seu dispositivo E basta você Colocar no jogo Se ele já tiver O suporte E você já vai começar A jogar E aqui ó A gente tá jogando Ó o Sonic Ali se mexendo Basicamente Ele anda Ele pula Ele se abaixa E aí vai Ele dá Uns seus pulos Aqui Eu pego Esse caba Aí garoto Opa Achei alguma coisa Aqui Achei Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Eu estou ficando por aqui. Valeu. Até a próxima e tchau.